Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é David e vamos gravar mais um vídeo de Red Dead Redemption Online. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor se inscreva, não esquece de deixar o seu like, ele é muito importante para a divulgação do canal. Pessoal, no vídeo de hoje vamos tratar aqui de alguns assuntos, temos um novo fragilo lendário, temos aí uma nova coleção semanal que é o conjunto de cabeleireiro, você precisa encontrar uma escova de jacarandá, um pente de marfim e um pino de ébano, vou mostrar a posição desses itens nos 3 dias, são 3 dias de rotação pessoal, cada dia em um lugar, eles mudam de lugar às 9 horas da noite, horário de Brasília, e também pessoal, vou mostrar aqui como encontrar a Madame Nazar. Notem pessoal que eu estou aqui numa região, olha aqui no minimapa, está amarela, tem aqui atrás de mim uma carta de baralho pessoal, ela é o último item do mapa meu, então assim que você finaliza o mapa pessoal, a Madame Nazar aparece, vou mostrar aqui agora o meu mapa. Madame Nazar está aqui na região de Black Warrior hoje, ela está mais ou menos nessa posição aqui, notem que ela não aparece ali no mapa, vou pegar aqui a carta de baralho, e depois eu abro o meu mapa novamente. Peguei aqui a carta de baralho, agora vou abrir meu mapa. E aí está pessoal, Madame Nazar está ali, apareceu no mapa, é assim que você encontra a Madame Nazar todo dia. Você também vai encontrar ela pessoal, caso você tenha uma conta secundária, que ainda não tenha iniciado o ofício de colecionador, é só você entrar naquela conta também, que a Madame Nazar fica ali disponível para a pessoa iniciar a profissão. Então, são duas formas de encontrar a Madame Nazar, bem fácil aí pessoal, você não precisa depender de nenhum canal, nem do meu canal, nem de nenhum outro canal. A partir de hoje também pessoal, vou deixar um link na descrição do vídeo, é de um site aí pessoal, eu estava fazendo um mapa de colecionáveis, só que pessoal, descobri um site aí, o site é excelente, não preciso mais fazer o mapa. Todo dia pessoal, que você entra no site, ele atualiza sozinho. Então, os ícones que estão aparecendo no site pessoal, é os ícones que estão disponíveis no momento. Então, vai lá na descrição do vídeo hoje, olha o site lá, site muito bacana, muito bom mesmo pessoal, top dos top. Bom, vamos continuar aqui o vídeo, agora vamos aí, que eu vou a um cartaz de procurado, eu quero mostrar para vocês o novo procurado lendário da semana. Bom pessoal, cheguei aqui no mural de procurados, vamos dar uma entrada aqui nessa missão, vamos ver aí o trailer, vamos ver como que é a apresentação. Pessoal, é uma gangue inteira pessoal, é o O'Hoot Family, é uma família inteira para a gente procurar. Vamos aqui olhar como são esses lendários. Vamos entrar aqui na missão pessoal, assim a gente dá uma olhadinha no clipe aí, ver a apresentação da família, família O'Hoot, O'Hoot. Pessoal, então são seis foragidos lendários para a gente pegar nessa semana, imaginem aí o nível cinco estrelas com o que vai estar pessoal, vai estar bem bacana, vamos acompanhar aí esse videoclipe. A família O'Hoot Family. Primeiro, eles não têm uma família. Mais como uma congregação desigualdade de malhares e malhares na terra de Deus. O que você acha que eles parecem ruim nesse posto? Espera para ver como as pessoas olham depois da família está fechada com eles. Trabalhando apenas um desses O'Hoot do O'Hoot não vai cortar aqui. Você tem que pegar todos os quatro que estão na lista. Eles não deveriam estar muito longe de um outro. Mas você tem que fazer uma olhada. E quando você achar eles, não se torne. Bom pessoal, vimos aí a apresentação da família O'Hoot. Então pessoal, são seis foragidos aí. Vai ser bem bacana fazer essa missão aqui no nível cinco estrelas. Vamos dar um corte no vídeo pessoal. Vamos mostrar agora a localização dos itens da coleção semanal. A coleção de cabeleireiro. Pessoal, chegamos aqui no primeiro ponto de hoje da coleção conjunto de cabeleireiro. Eu estou aqui em Anisburgo, nessa casinha aqui pessoal. Notem aí, aqui do lado tem a loja de arma. Entra aqui na casa. Vamos entrar aqui na casa. Primeiro quarto aqui da direita. E aí no baú pessoal, só pegar a escova de jacarandá. Mostrar aqui no mapa. Anisburgo pessoal. Essa casinha aqui ao lado do armeiro. Então o armeiro está aqui, a casinha está aqui, nesse corte aqui da direita. Vou dar um corte no vídeo e vamos para o segundo item. Bom pessoal, estou agora no segundo ponto, onde você vai pegar o pente de marfim. Estou em Blue Water Mesh. Aqui dentro do barco pessoal, vai passar aqui a rampinha. Vamos entrar aqui dentro do barco. O Chico já entrou lá, já pegou o pente dele. Agora eu vou entrar aqui pessoal, bem aqui ó. Em cima da pia aqui. Pente de marfim. Mais um item da coleção, conjunto de cabeleireiro. Vamos mostrar aqui agora, onde estamos no mapa. Blue Water Mesh pessoal, bem em cima do dado do nome. Aqui nessa posição tem um barco dentro do barco. Muito fácil aí pessoal, vem aqui para pegar o item. Lembrando pessoal, mais uma vez. Nove horas da noite, horário de Brasília. Esse pente não estará mais aqui. Daqui a pouco o pessoal mostra as outras posições. Bom pessoal, chegamos aqui ao terceiro item da coleção, conjunto de cabeleireiro. Aí pessoal, você vai vir aqui nessa casa. Daqui a pouco mostra no mapa. Vai vir aqui do lado de fora e vai cavar. Vamos cavar aqui. Prontinho pessoal, pino de ébano. Aqui é o terceiro item da coleção, conjunto de cabeleireiro. Agora vou mostrar no mapa, onde eu me encontro. Estou aqui pessoal, em Rods. Marca aí no seu mapa Rods. Pertinho aqui pessoal, ó. De uma série em destaque. Nesta casa aqui, do lado de fora. Nessa construção. Então, você vai cavar aqui nessa posição que eu me encontro aqui pessoal. Você vai cavar aí o chão e pegar o pino de ébano. Você só precisa ter aqui no caso, a pá para escavar pessoal. Caso você não tenha pá ainda, venha com um amigo aqui. Mas é muito difícil que você não tenha pá. Porque assim que você ativa o ofício de colecionador. Você já libera a pá e consegue comprar ela. Mas caso não tenha pessoal, venha aqui com um amigo. Assim que o amigo abrir o Oforte, você vai e consegue pegar também. Sem ter a pá, sem ter nada. Bom pessoal, o desafio é bem fácil com o seu cavalo aí. Acha uma cerca qualquer. Pula a cerca com o cavalo dez vezes. Você vai concluir o desafio diário de hoje. São dez saltos pessoal, então não tem dificuldade. Só ficar pulando a cerca aí com o seu cavalo. Vamos ao próximo desafio. Pessoal, aqui em rodas você pode encontrar vários barqueiros passando aqui pelo Flat Iron Lake. E aí pessoal, é oportunidade para você matar um aí. Pegar um barquinho dele. E cumprir o desafio pessoal, você vai ter que remar muito hoje aí. Para cumprir o desafio diário. Vamos aqui tirar o barqueiro aqui do barco. E agora pessoal, é só remar aí. Vamos remar aí. São mil metros remando. O desafio é até fácil pessoal. O difícil mesmo é encontrar o barquinho. Mas vem aqui na região de rodas que você vai conseguir encontrar um barco aí com certeza. Pessoal, aqui em Shorter Creek, pessoal, região muito boa para você encontrar ganso. Caso não esteja aparecendo nessa posição que eu vou mostrar aqui no mapa, pessoal, você começa uma missão de reabastecimento para ela te jogar no lobby solo. Foi o que nós fizemos aqui agora. Está aqui, ó. Mostrar aqui para vocês. Eu, o Chico, o Kio e o James, o Fernando. E aí pessoal, com certeza você vai conseguir pegar ganso aqui porque você fica na sessão só você e seus amigos. Ou você fica sozinho. E aí você vê nessa posição do mapa aqui, pessoal, deixa eu mostrar aqui para vocês. Shorter Creek. E aí você vai conseguir encontrar ganso aqui. Um outro lugar que você pode fazer isso aqui, com certeza você vai encontrar ganso, pessoal, é lá em cima. Vou mostrar aqui para vocês. Um pouquinho para baixo. Aqui em Big Valley, pessoal, essa região aqui também é cheia de ganso. Faça isso aí. Inicie uma missão de reabastecimento caso não apareça nenhum pássaro. E aqui também, em Hatterland, Overflow também, muitos ganso por aqui. Então, pessoal, precisa pegar dois gansos aí. Esfolar dois gansos. Então, eu vou esfolar aqui meus dois gansos de hoje. E o desafio está concluído. Vamos para o próximo desafio. Galera, a região de Shorter Creek também é boa para encontrar lobos. Fica aqui. Vocês ficam aqui durante a noite, pessoal. Que sempre vai aparecer lobos por aqui. Matar aqui o terceiro, pessoal. Então, você fica aqui passeando por Shorter Creek, pessoal, durante a noite. Vou mostrar aqui a posição do mapa. Não tem muito segredo isso aqui, viu, pessoal. Você tem que cavalgar aí durante a noite. E a noite que você vai ser atacado por lobos. Pessoal, os lobos costumam aparecer nessa região aqui. Aqui em Shorter Creek. Aqui, pessoal, onde eu marquei no mapa aqui em Taltris. Aqui na região de Big Valley. Pessoal, não tem muito segredo. Não tem assim o que fazer. É você ficar cavalgando pelo meio do mato aí à noite. E deixar que o lobo te encontre e te ataque. Não tem muito segredo. Não tem muito o que fazer, pessoal. Uma outra alternativa que você pode tentar matar lobos. É tentar ficar puxando missão de reabastecimento de carroça quebrada. Você fica tentando puxar, pessoal. Se não der certo, você troca de sessão. E aí, pessoal, até você encontrar uma de carroça quebrada. Tem duas missões de carroça quebrada, pessoal. Uma vai ter lá uns jagunços para você matar. E a outra vai ter uns lobos. Caso tenha lobo, pessoal, vai aparecer muito lobo aí. Dá para você fazer com o seu bando tranquilamente aí. Matar os três lobos que perdem no desafio diário de hoje. Bom, pessoal, concluindo agora aqui o vídeo de hoje. Você tem dois desafios envolvendo conflitos. Eu sempre falo para você entrar pelo mapa, pessoal. Mas hoje eu vou falar para você entrar pelo menu. Mesmo que você enfrente algum travamento aí. Você vai aqui em online. Vai descer aqui, pessoal. Vai em série eliminatória e vai clicar aqui. Porque o jogo está te pedindo para você participar de uma série eliminatória. Então é nesse aqui que você tem que entrar. A outra, pessoal, é que você tem que matar três jogadores aí com o olho da morte. Então eu vou te sugerir, pessoal, participar aí com uma doze. Usa balote, usa bala explosiva, bala incendiária. Use o seu olho da morte. É o jeito mais fácil, pessoal. Você tem que usar uma arma aí que vai causar uma morte com tiro só para facilitar o seu trabalho. Bom, pessoal, o vídeo de hoje era esse. Espero que vocês tenham gostado. Várias dicas no vídeo de hoje. Se ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Não esquece de deixar o seu like. Ajuda demais na divulgação do canal. E ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Agradecendo aqui a participação mais uma vez do Fernando, do Chico e do Kio. E quero falar também, pessoal, se você está jogando sozinho e não tem com quem jogar, entra aí no nosso Discord. O link está na descrição desse vídeo. Pessoal, a partir de hoje também, só relembrando, tem um mapa aí na descrição do vídeo. É um site com todos os itens disponíveis no colecionador. Então, pessoal, passagem obrigatória hoje na descrição do vídeo. Dá uma clicada tanto no site quanto no link do Discord. Participe aí, pessoal. Junte-se a nós. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Fui. Fui.